E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta aí com o Infra, paramos justamente aqui, capítulo 4, vamos nessa, né? Vamos ver o que que aguarda aí, eijão, hein, tá perdido, fi. Bom, vamos embora. Já vou pedindo pra vocês aí, socar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, pra dar uma força também na nossa série, tá? Não esqueça do like aí, valeu? Bom, vamos lá então, deixa eu ver o que que sucede aqui. Ih, rapaz, o que é isso aqui? Olha o som, cara, de terror que tem esse jogo aqui, vai vendo. Já até bateu uma fotinho certa aqui. Bom, tô vendo que a última saída que tem aqui é essa escada aqui, né, mano? Olha. Só tô vendo que vai dar zica aqui, hein? Vai ter zica aqui, hein? Cabo de energia segue pra cá. Vamos seguindo o raciocínio que a gente vem seguindo sempre, né? Só raciocínio com as duas cabeças. Ô, louco, mentira. Vamos economizar a bateria, hein? Fechado. Ó, tem uma ferramenta piscando ali, ó. Eu vou ter que usar ela, hein? Tem uma bateria ali também piscando. Vai vendo. Pra cá. Fechado. Eita, o cabo vem de lá, vem aqui, passa aqui, é só pra ligar a lâmpada. E aqui o cabo não tem, o cabo vem de lá, ó. Não interage com isso aqui. Não interage com isso aqui. Opa. Uma chavita. Aqui não abre. Não tem mais nada aqui. Ah, aqui é ligado pela energia. O cabo tá lá pra baixo, ó. Então essa chave com certeza é pra abrir aqui, né? Eita. Olha a música. Tamo no mato. Literalmente no mato. Tem que procurar, cara. Tem que procurar. Olha lá. Olha ali o catão que tava lá que eu mostrei, ó. Ele vai abrir aqui, ó. E essa música sinistra aí? O que que tem pro lado de cá? Tem nada. Rapaz, o jogo é muito grande, cara. O mapa é gigante, cara. Você tá louco e bem otimizado, né? Ó, tem uma porta aqui. Não abre. Ah, ele tá tentando ligar pra empresa. Ah, não tem sinal. É um transceberto lá na torre da fábrica da fábrica. Dançou, fi. Mandei você vir no mato. Ó, cabo de energia. Não abre. Escadinha lá em cima. Rapaz. O que tem aqui? Tem um cano aqui, rapaz. Tem uma escada ali. Ali foi por onde eu saí. Já corta o caminho aqui, né? Deixa eu ver. Quase morri. Opa. Uma entradinha aqui. Ó. Aí sim, tio. Ó o corredor que a gente tava lá embaixo, ó. Ó lá. Chegamos na sala. Esse painel aqui. Não interage. Ah, eu vou morrer. Aí, garoto. Ó lá. Peguei, ó. Bateria. Não interage com mais nada? Não. Tem mais nada. Ó o PC. Queimou o PC. O que é isso aqui? Estambulho e Times. O mesmo jornal que a gente vem encontrando, ó. Beleza. Se a gente soubesse ler o inglês bacaninha, dava pra entender a história lendo esse jornal aqui, né? Vai ver. E a paciência. Tem alguma coisa embaixo da mesa? Não. Será que a porta abre aqui agora? Abriu, rapaz. Vou deixar ela aberta, hein? Ah, agora a gente sai aqui, ó. E vamos abrir aqui, ó. Tô clicatão aqui agora, fi. Vai encarar? Ah lá, ele deixa aqui, cara. Deve de pegar, levar junto aí. Já é um burro, hein? Abandonado, né? Ó, essa caixa a gente interage. A gente vai precisar usar ela, eu acho, hein? Opa. 220 volts. Tá faltando alguma coisa aqui. Só que a gente não interage com ele, ó. Muito estranho. Muito estranho. Instruções. Eita, você tá louco. Input quebrado. Input quebrado. Saída de pressão. Acho que é de pressão ou pressa? Pressione pra sair, alguma coisa do tipo. Bateria tá indo embora. Ó, os cabos de energia saem daqui, ó. Vai embora. Rapaz, que jogo macabro. Fotinho. Não tem lugar pra bater foda de nada. Extintor. Cabo vem, para aqui. A gente não interage. Não tem nada no chão. Tá pedindo pra carregar a bateria. Vou carregar agora, não. Ah, vou carregar, vai. Não tem nada. Eita. Tem alguma coisa aqui dentro? Não. Rapaz, né? Todo mundo mata, hein? Pega aqui. Interage. Nada. Ó o carrinho. Rapaz. Que lugar macabro, hein? Ó o Jean rolando ali. Opa, tem uma cartinha aqui. Bateria. That makes eight packs of flashlight batteries. The parts convern. Para abrir as portas escalar, exterior door, trancada. As portas estão trancadas pela parte de dentro. Elevador não está funcionando. Não tem eletricidade. Eita. Você está louco, hein, João. Interessante. Bom, não tem mais nada aqui. O que é que tem ali? O que é que tem ali? Vamos subir. Ah, não abre. Então, beleza. Já temos um recadinho ali, né? Que as portas que a gente encontrar, elas são abertas pelo lado de dentro. Ó, tem uma escada ali que a gente vai continuar subindo. Olha o cano rangindo, mano. Você está louco. Nossa senhora. Sai em outro lugar. Minha mãe do céu. Vamos ver a parte de baixo primeiro. Tudo fechado. A música de novo. Os pombinhos marvados. Ah, a porta é aberta por lá de dentro. Mas eu não consigo pular ali, pô. Minha música é só para apavorar, hein. Bom, não achei nada aqui. Tem que procurar, cara. Nada. A porta está lavada. Então, vamos subir. Vim daqui. Eita. Aí, eu consigo cair aqui e ir andando pelo túnel. Só que eu acho que não tem... Ah, eu posso também, cara. Bom, beleza. Vamos olhar aqui primeiro. Porto lancado. Será que eu consigo subir aqui? Consegui, cara. Vamos subir, cara. Olha lá. Subi. Subi, cara. Para cá. Se eu descer aqui, eu vou para lá. Tem um monte de escada também. Salvar aqui. Vou salvar aqui. Salvar no slot 2. Ah, caí. Ah, caí. Morreu. Ai. Ai, garoto. Seja esperto, jão. Ai, garoto. Seja esperto, jão. O que é que é isso aqui? Está trancado aqui também, cara. Peraí, tira essa caixa daqui, jão. Trancado. Eita. Não interage com nada aqui. Opa. Não tem nada. Nada, nada. Legal. Rendendo uma porca aí que não tem nada. Show. Beleza. Nossa senhora. Quantidade de escada, mano. Minha bateria está acabando. Mais escada para lá. Aqui. O que tem aqui? Nada, nada. Tem que ter alguma coisa aqui. Os caras... Deixar cair alguma chave aqui, pô. Nada. Rapaz do céu. Nada. Deixar cair alguma chave de bateria, cara. Deixar bateria, cara. Opa. Isso precisa de 10 paques de bateria. Mais uma caixa. Porta que não abre. Uma escada aqui que desce. Eu posso subir ali. Aqui eu vou dar acesso lá daquele lado da porta. Só pode ser aberto por dentro, ele falou. Também não. Essa porta aqui não abre. Eu posso descer aqui pelo meio. Ou subir. Desço ou subo? Subo ou desço? E agora? Eu vou descer para me ver. Vai que... Eita. Não tem nada. Não abre. Não abre. Ih. Não tem como passar. Beleza. Ai, ai. Fala sério, hein. Então vamos cair lá do lado? Aqui, ó. Se eu conseguir passar aqui, né. Consigo. Aí. Vou descer aqui? Não. Aqui eu morro. Ó. Tem para subir também, cara. Eita. Vou dar acesso no em cima, não. Pera aí. Vou aqui. Vamos por partes. Tem muita coisa pra rodar nessa parte aqui, hein. Tem nada. Porta aqui não abre. Ah, achei o painel aqui, ó. Ó. Começou da faísca em alguns lugares aí. É por aqui. Eu estou escutando. O painel aqui não interage? Não. Aqui eu passo. Também eu passo. Aqui para eu voltar. Aqui, ó. Controle da crane. Ih, rapaz. Vou salvar aqui. Vai correr lá a mão desse fio e dá um choque. Subir, né? Ó, subiu, cara. Aí sim, tio. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, tem uma escadinha que desce aí. Tem uma porta ali. Ih, está trancado com a madeira. Ah, aqui, ó. A porta aqui é aberta para o lado de dentro. Quer ver? Olha lá o botãozinho. Falei? Mas não interage aqui. Não tem chave no chão. A gente pode vir por aqui também. Subir. A gente subir, vai. Lá naquele lugar quebrado, lá, ó. Que desce, pega no cano. Poderia ter vindo para o cano também, que a gente cairia aqui, ó. Tinha duas opções para vir aqui. Beleza. Agora vamos ver do lado de lá. Ali sobe e dá naquele acesso quebrado. Então não adianta ir lá. Ok. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no chão. Não tem nada, cara. Não tem nada. Ok. Deixa eu ver aquele buraco ali agora. É a única coisa que a gente não entrou aqui, né? Deixa eu ver. Salvar aqui de novo. Eita. Eita. Sai. Aquela porta com certeza está fechada, cara. É gás que tem aqui, cara. Então tá. A gente ligou só para erguer esse aqui, cara. Tinha uma parte de cima lá que levava a gente. A gente cairia lá. Não ia ter acesso a nada. Na parte de cima. A gente ergueu aqui. Ok. Agora a gente vai ter que voltar, então. Para a gente seguir o nosso caminho que a gente estava seguindo lá. A gente pode passar por aqui agora. Vou continuar subindo. Quer ver? Quer ver? Não. Aqui eu vim. Eu tinha que voltar ali, Andanito. É. Eu tinha que voltar ali. Quer ver? Fazendo coisa errada aqui, rapaz. Aqui, ó. Rapaz. Que crueldade é essa? Não sei se é magojão, hein? Ó. A gente pode voltar para aqui, ó. Da onde eu vim? Para onde eu vou? Eu acho que é aqui. É aqui mesmo, ó. A gente veio daqui, né? Só que agora a gente vai subir mais um pouco. Parece que tem uma porta aqui. Não. Aqui é onde eu falei que eu iria cair, né? Não tem uma porta aqui? Deixa eu ver. Não. Aqui dá acesso... Olha lá. Dá acesso ao meio. Que não leva para lugar nenhum. Ali não está aberto. Deixa eu voltar aqui. Ah, tem para continuar subindo aqui, não tem? Tem, ó. Opa. Nada interessante. Ah, tem nada aqui, pô. Tem uma bateria. Não tem nada. Ah, tem uma porta aqui, ó. Está travado por dentro. Aqui a gente veio, né? Ou não? É, a gente veio daqui, ó. Rapaz, que cruel o jogo, hein? Lá em cima a gente já viu tudo. Não tem nada. Tem uma porta lá para abrir. Ok. Deixa eu descer aqui para mim ver se tem mais alguma coisa aqui. Impossível, cara. Será que eu deixei passar batido alguma coisa? Ah, eu não desci, né? Eu vim daqui, mas eu não desci, né? Ah, não. Eu vim de cima. Eu vim de baixo. Rapaz, está me confundindo a cabeça aqui, Jão. Aqui, ó. Eu não entrei aqui. Não tem nada. 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 Não tem nada, cara. Tem essa parte aqui agora. Deixa eu ver. Parece que eles puderam usar uma ventilação aqui. Eita. Uia. Se eu entrasse, tomava. Deixa eu salvar aqui. Eita. Veneno aqui também. Estou preso, não abre. Aí. Eita. Tem uma luz ali, cara. Vou no pico para ver. Vai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O que é isso aqui? Oi. Ai, eu paro aqui e não morro, cara. Ar flash. Está saindo um arzinho aqui, ó. Oi, que bacana, cara. Tem uma porta ali. Eu vou ver. Deixa eu respirar aqui. Fechado. Ai, 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 ai. Vou ter que seguir, cara. Salvar aqui. Será que dá para ir? Vamos embora. Ó, tem um arzinho aqui, cara. Não tem nada. Olha, os caras colocaram papelão aqui para enganar a gente, cara. Vai vendo. Mole. Acho que agora não tem lugar para me respirar, né? Eu vou tentar ir naquela porta lá para a gente ver. Vamos nessa? Ai, 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 vai, 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 vai. Vai, João, vai, João. Uia. Fecha aí. Ó, bateria. Chave do gate e chave do controle. Tem mais nada aqui? Embaixo. Tem nada. Pior que eu vou ter que voltar agora, né? Legal. Como é que eu saio daqui? Se a porta está fechada. Eita. Salvei aqui dentro por cima. Para quebrar o galho, hein? Tomei no nariz. Torcer que uma dessa chave aqui seja daquela ali do meio, né? Tem alguma coisa aqui? Não. Torcer, cara. Nem vou salvar. Ué, já dancei mesmo? Tem uma porta ali no meio que eu fui, ó. Torcer que uma dessa chave seja de lá. Se não for, é... Eu salvei por cima da onde a gente começou. Tem que começar tudo de novo, cara. Não acredito que eu fiz isso. Vamos lá. Vamos torcer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Porque aquela porta lá não abre. Uma da chave aqui tem que ser aqui, cara. Porque... Eu tenho que passar por ali. Vou salvar aqui. Porque eu já salvei mesmo. Estou perdida. Salvar. Dois. Vou até salvar no slot 3. Vamos ver. Abriu. Volta, volta, João. Volta, João. Abriu. Aberta. Uia. Ai, ai. Vamos lá. Respira fundo, João. Vai. Já. Eita, 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 eita. Sai, 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 sai. Olha lá. Ah, é aquela escada aqui do meio. Uf. Salvar aqui agora, cara. Aqui eu não volto mais, não. Salvar até no slot 1. Bom, eu estou com uma chave agora do controle. Deve ser aqui em cima. Não, eu não vou carregar a bateria, não. Aquela porta, lembra aquela porta que está ali? Essa aqui, ó. Aqui, ó. Tem que abrir, pô. Abriu. Uia. Bateria. A porta aqui. Abre. Aí, garoto. Não tem mais nada. Não tem nada, ó. Agora tem esse sistema aqui, ó. P1 e P2. Só que eu só ligo o P1. Mas isso vai ficar para uma próxima gameplay. Eu vou deixar vocês curiosos, que eu também não sei. Lógico. Agora em off. Eu vou salvar aqui. Vou rodar em off aqui para mim ver o que tanto mais tem, né? Para a gente poder fazer a gameplay para vocês, beleza? Não vou puxar a alavanca. Vou deixar assim. Bom, isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Soca o dedo no like aí. Compartilha o vídeo com os amigos nas redes sociais para dar aquela força no canal e também na série, tá? Se você está chegando agora no canal ou já faz parte do canal, dá uma olhadinha na nossa playlist do lado esquerdo e onde que tem muita gameplay bacana para vocês assistirem. Eu tenho certeza que você vai curtir. São mais de 2 mil vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. E... Fui!